Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com a nossa série de Master League, agora com o Ajax no PES 2018 Vamos iniciar aqui a nossa série, hoje é o primeiro episódio com o Ajax de fato A gente não tem nenhum jogo para fazer durante muito tempo A gente tem aqui os amistosos contra a Argentina e Portugal, a atualização do ranking da seleção E aí ó, só quase na metade do segundo mês que começa aí a Eredivise, rapaziada né A liga holandesa, aí aqui a gente tem que convocar para a seleção brasileira, etc e tal E aí começa de fato o campeonato holandês encerrando a janela aqui Então a gente tem muitos dias, então eu vou avançar pouco hoje Porque esse episódio aqui eu quero mais trocar uma ideia com vocês, explicar o meu projeto Falar sobre o time, sobre as contratações, que vocês vão ser crucial nisso Então vamos nessa Primeiramente já deixa o like aí rapaziada, bora bater mil likes no episódio de hoje Lembrando também sempre do meu segundo canal, que tá aqui na descrição, brunelizando o canal onde eu faço vídeos de GTA e jogos de modo história Pode ser que em breve lá pinte o Dragon Ball FighterZ Eu tô vendo ainda se eu consigo comprar, não consegui rapaziada, tô sem grana, tô quebrado Esse mês de fevereiro de janeiro que passou foi o pior mês, tipo, na questão financeira Então eu não consegui comprar o jogo ainda Mas em breve eu vou trazer, então se inscrevam lá no meu canal Quem curte o Dragon Ball vai gostar do jogo E também quem quiser e puder colabora na vaquinha aqui que tá na descrição Pra compra do PC novo E é isso aí rapaziada Bom, vamos lá Vamos aqui no plano de jogo rapaziada Eu montei esse time titular aqui usando o esquema padrão do Ajax Que é esse 4-3-3 normal A gente vai então com o Onanaki no gol Veltman na lateral direita Ober e Delight e Sinkgraven na lateral esquerda No nosso meio de campo eu coloquei aqui o De Jong de volante Por que eu não coloquei o De Jong e não esse Aitin aqui? Deixa eu ver Qual é a... Ah tá O De Jong só tem mais passe alto O resto o Aitin é melhor Não, na verdade é o contrário O Aitin só tem mais passe alto e efeito E é pouca coisa a mais Tá, então beleza Então é isso rapaziada Nosso time aqui é o De Jong Van de Beek e o Sean David Neres, Dolberg e Jones Bom rapaziada Agora eu quero conversar com vocês sobre as contratações Vocês querem que eu faça uma Master League realista Tipo seguindo a risca mesmo o realismo do Ajax Ou mais próximo disso Mais próximo do realismo com o Ajax Ou vocês querem que eu taque o F Contrate Deus e o Mundo aqui E faça uma Master League Porque tem gente que gosta de realismo Tem gente que não gosta Então depende de vocês Se vocês querem que eu faça as contratações mais realistas Comentem jogadores mais realistas pro Ajax Se vocês não querem comentem jogadores normais Lembrando sempre aqui rapaziada Nós temos somente 29 milhões Ah eu vi aqui pelos jogadores que vocês pediram É, vocês flodaram pra mim subir o Soldado e o Gamberini Da categoria de base Eu já fiz isso, tá aqui ó O Gamberini, eu já contratei ele aqui pro time titular Né, e o Soldado também Vocês pediram e eu fiz isso Demorou E alguns outros jogadores aqui ó Vou passar rapidamente A vocês deem uma olhada Eu botei na lista de empréstimo Que a gente já empresta Eles saem do time Vão evoluindo Etc e tal E vai ser uma maravilha E aqui ó Jogadores listados rapaziada É, eu Aqui é o Pep Reina Que eu prometi pra vocês Que ia subir ele da base lá do City E trazer pro próximo time Que é o Ajax Coloquei alguns jogadores que vocês pediram E alguns jogadores holandeses Que já passaram E que também já passaram pelo Ajax No caso aqui ó O Silesen tá na nossa lista Aí a gente tem o Pep Reina aqui Que é o goleiro da base A gente, eu peguei também aqui o Congolo O De Vrij Que é um zagueiro holandês Aqui tem o Blind Que já passou aqui pelo Ajax Aí tem o Jethro Willems Lateral esquerdo holandês Karsdorp Que a gente contratou Na última Master com o Ajax O TT Que tá no Lyon Aí tem o Hendricks Que joga aqui no PSV Joga na Holanda Aí tem esse aqui Que foi bastante comentado por vocês O Llorente Volante do Real Madrid Aí um outro volante aqui ó Fossumensá Eu juntei rapaziada Eu peguei os jogadores Que vocês mais comentaram Alguns jogadores holandeses Que atuam principalmente no mercado É no futebol holandês Aqui ó Temos o Vilhena Do Feinor Aqui mano Ó Arthur do Grêmio Luan do Grêmio E Dudu do Palmeiras Tipo vocês arregaçaram Comentando esses três O porquê eu não sei Ah o Luan Vocês falaram que é porque O Ajax quase contratou uma vez E o Arthur e o Dudu Eu não sei porque Que vocês comentaram tanto Enfim Klasen que já passou aqui Né E aqui o Halilovic Rapaziada Eu peguei ele por quê Porque ele é jovem Tem 23 anos 78 de over Ele sempre foi dado Como um novo Messi Aí né Quando surgiu lá na base Do Barcelona E o Barcelona Vendeu ele E ele tá rodando De clube em clube Só que ele tem uma função Importante Ele que é inteligente Então eu quero trocar O Schone do meu time Que é o inteligente Pelo Halilovic Acho que seria uma boa Aqui o Um jogador norueguês O Odegar Que eu quero muito Trazer aqui pro time Reserva Ou até mesmo Titular Porque ele tem 78 e 21 anos Aí tem aqui O Depay Aliás o Memphis Que joga no futebol Francês Mas é holandês Aí aqui o Dudu Que vocês pediram aqui Provavelmente eu não vou Contratar né rapaziada 27 anos 79 Acho difícil Malcom foi o jogador Disparado Mais comentado De todos De todos De todos Tipo Ele foi comentado Mais que o dobro Que todos os outros Tá ligado Malcom aí tem 22 anos 82 de over Ele O salário dele é 3 milhões Ele custa O valor dele é 20 A multa é 26 É um negócio difícil Com o Bordeaux Mas a gente pode tentar E esse aqui rapaziada Esse é o Francesco Totti É um regen Que deve ter surgido Em uma outra base E Tá aí Tá ligado 78 de over Com 16 anos Pô Eu acho que eu vou Contratar ele O que vocês acham Eu vou mandar uma proposta Aqui E aí vou deixar uma enquete Vocês querem que eu tente Ou não Aliás Eu não vou deixar a enquete não Vamos primeiro É Avançar Ver as negociações com o Totti Como vão se desenrolar Quanto que eu tenho que pagar E aí eu deixo uma enquete Pra vocês Aqui o Luan do Grêmio Que foi o mais pedido De todos É Junto com o Malcom Aí também Temos aqui também O Yusuf Poulsen Dinamarquês É Do Do Leipzig E pra finalizar Eu tenho esse atacante Holandês aqui Jansen Que era do Spurs Tá emprestado lá no Fenerbahçe Eu não sei se Ele tá emprestado Ou foi vendido mesmo Mas é um atacante Holandês aí Então a gente Ó rapaziada O que que vocês acharam Dessa lista É 23 jogadores Misturando um pouquinho De realismo Com jogadores holandeses E jogadores Que vocês pediram O que que vocês acharam Dessa mistura Não se esqueçam de comentar Vamos mandar uma proposta Aqui pelo Malcom Só pra ver o desenrolar Da negociação Aí aqui ó Em outros clubes A gente já tá negociando Com o Pep Reina Com o Malcom E com esse Totti aqui Eu acho que eu vou ter que pagar Uns 20 milhões nele mano Porque o valor de mercado Tá em 14 E ele tá em outros E quem tá em outros A gente tem que pagar Um dinheiro pra trazer Enfim É isso rapaziada Beleza galera Dois jogadores novos Entraram para o grupo Que é o Garberini E o Soldado Que a gente subiu Da base Vou aproveitar aqui rapaziada Pra mandar proposta Por dois jogadores Que vocês pediram bastante Também Que é o Luan do Grêmio Acho difícil Essa contratação Não vai dar certo E vou tentar E vou tentar uma vez Só que o Dudu Que também foi muito comentado Beleza E olha aí só rapaziada Aqui tá o Gamberini Italiano 16 anos Ele tem 1,85 de altura É destro Vou mostrar aqui Pra vocês as habilidades Ele tem 80 de velocidade Mano É um zagueiro Então vai ser muito bom Do episódio passado Muita gente falou Pra eu tentar repatriar O Ibrahimovic Mas não dá Galera O over dele já tá abaixando Ele tá com a idade Muito avançada Só que o valor dele Não abaixa O valor dele tá em 40 milhões O salário dele é 10 milhões E a taxa de recessão dele É 100 milhões Não tem condições Bom Vamos negociar então Aqui com o Pep Reina 9 milhões É muita coisa City Vocês não tem interesse Em nenhum jogador meu Puxa vida Mas nenhum mesmo Tá ligado Tá Vamos tentar baixar Um pouquinho Esse valor aqui Galera Porque Pô Eu não vou pagar É muita grana Se for assim Eu prefiro pegar Um da minha base Tá ligado Vamos mandar aqui A proposta Bom Aqui com O Malcom Fracassou E esse é o problema Já tem time Negociando com ele Putz Tá Aqui pelo TOT Galera Ó Eu tenho que pagar Pro outros 16 milhões Mas velho É o TOT 78 de over Com 16 anos Velho É Eu pagaria Tá ligado Vamos ver se eu consigo Abaixar um pouco aqui Tipo Eu consigo abaixar Um milhão No máximo Tá ligado É Isso só Eu vou tentar Vou botar um Botar um bônus Por gol aqui Pra ele É Taxa de rescisão Não precisa Galera Eu vou Eu consigo abaixar o salário Não É Vou deixar uma enquete Vocês votem aí Se vale a pena ou não Gastar 15 milhões Quase 16 No TOT Beleza E as negociações Como já era de se prever Com o Luan E com o Dudu Fracassaram Vai ser muito difícil Contratar qualquer um Desses dois Galera Mas bom galera Vamos dar uma olhada Aqui no nosso time E ver o que a gente Precisa contratar A gente precisa De um goleiro reserva Porque esse Van Ler Eu já coloquei aqui Pra vender A minha dupla de zaga Por enquanto Vai ser o Delight E esse O Ober Aqui Volber Não sei como se pronuncia E a gente subiu O Gamberini Da base E a gente tem esse Viergerver Ele tem 30 anos Pode jogar até na lateral esquerda Então eu não sei Se a gente precisa de zagueiro Acho que Esses quatro aqui Tá bom Eu acho Lateral esquerda A gente tem o Sick Graven E também tem o Dix Aqui Acho que é Dix Não sei Enfim Não precisamos de lateral esquerdo Também Já na direita A gente precisa A gente tem o Veltman aqui Ele tem 27 anos Na verdade 81 de over Mas ele não tem Um reserva Ele tem esse moleque Aqui de 73 Que eu não pretendo usar Então a gente precisa De um lateral Volante A gente tem o De Jong aqui 22 aninhos 71 de over Mas as habilidades dele Aqui são bem bacanas Se vocês verem É tudo elevado Controle de bola 78 Passe rasteiro 78 Ali ó Força do chute 77 Então pro overall Dele ele é bem bacaninha E o reserva É esse Eiting aqui Que eu já não curto Muito Porque ele tem Umas habilidades Boas Mas ele não é O tipo O cara que eu espero Então eu pretendo Contratar um volante Titular e o De Jong Passa a ser reserva Tá ligado Eu sei que eu tô Sendo hipócrita Porque o De Jong E o Eiting São quase a mesma coisa Mas o Eiting Provavelmente saia E o De Jong Fique Pra minha meia Aqui mano O Van de Beek Vai ficar E o Sean Vai sair Então eu preciso De um MLG No caso O meia atacante Que vai ser O Halilovic Aqui na minha ponta Direita eu tô Bem servido Com o David De Neres Obrigado em vocês Que sejam também realistas Pra gente seguir Um fluxo legal Aqui na Master League Demorou? Bom galera Liberou aqui O espaço Então eu posso mandar Proposta pra quantos jogadores? Pra um só Então eu vou tentar A contratação Do Alan Halilovic Eu preciso de um lateral Contratar o Karsdorp De volante De volante Rapaziada Então peraí Vamos ver Quem é o mais barato Aqui Acho que no caso É o TT Né rapaziada O mais barato Ah mas é coisa De um milhão Os dois tem a mesma idade Então eu vou no Karsdorp Que já sabe jogar De zagueiro ofensivo E tal Pode jogar ali Pelos meios do campo Também Então vamos contratar Tentar né Contratar o Karsdorp E aqui de volante Dezoito milhões Pra sete É muita coisa Né rapaziada É Então eu vou tentar Uma oferta Pelo Fossu Mensa Rapaziada Vamos avançar agora Conseguimos aí Atualizações Com o Pep Reina E o Francesco Totti Galera Bom O Manchester City Quer que eu pague Oito milhões No Pep Reina Galera Eu acho que é muito dinheiro Num goleiro Novinho assim Tá ligado Pra ser reserva Vou E tentar na manhinha Aqui Diminuindo de um em um Até eu conseguir E aqui no Totti Rapaziada É esse Esse é o valor Quinze milhões Mas lembrem-se É o Totti 78 de overall Com 16 anos Olhem as habilidades Desse moleque Então votem na enquete Que eu devo ter deixado Lá no começo Se vale a pena Ou não pagar 16 milhões No Totti E um salário Bem alto até E aqui as outras Negociações Vamos continuar Avançando aqui As negociações Com o Halilovic Infelizmente Fracassaram Eu vou avançar Um dia aqui Rapaziada E mandar a proposta Por ele De novo Recebemos uma oferta Aí mano Pelo Skars Do Volsburgo E as negociações Com o Karsdorp E o Fosso Mensah Fracassaram Ah tá galera A oferta que eu recebi Foi por um cara da base O Char aqui Skars Não sei como se pronuncia Bom ele quer ir Para o Volsburgo Aliás O Volsburgo Que é ele Eu empresto ele Mas por uma temporada E eu quero um pouco De grana a mais Né mano Pelo menos aqui Um 400 mil euros Aí eu libero E ele fica por um ano Lá Espero que ele se Digivolua lá E olha só Que porcaria Recebemos uma oferta Pelo Carnesis Do América Mineiro Né O Carnesis É um goleiro da base E as negociações Com o Pepe Reina Fracassaram galera Aí Não é nice Bom rapaziada O América Mineiro Quer contratar o meu goleiro Espero que seja Para ser titular Né Então eu quero Mais uma vez Emprestar por um ano E eu quero uma graninha a mais Né América Pelo menos aqui 250 mil euros A gente fecha O empréstimo Do meu garota Bom galera Estou mandando aqui de novo Uma oferta Pelo Alan Halilovich Relatório sobre o De Jong Rapaziada Ele subiu aí Para 76 de over Galera Vou estar mandando aqui Também uma oferta Pelo Martin Odegaard Recebi uma oferta Pelo Corn dele Ali da base Do Necaxa E uma negociação Da própria base Fracassou Bom rapaziada Eu quero negociar Mano Porque eu quero Pelo menos Emprestar eles Por um ano Tá ligado Aqui ó 300 mil Tá bacana Pelo menos Seis meses É ruim Porque aí Eles ficam Só meia temporada Volta E não vão ter espaço Aqui no Ajax Pelo menos Uma temporada Jogando Acho que eles evoluem E aí podem ser úteis Ao time E olha só galera Pascoal recebeu uma oferta E o Halilovic E o Carnesis da base Fracassaram Aí é brincadeira Bom então eu vou parar De pedir mais dinheiro Rapaziada E vou só pedir Pra eles contratarem Por um ano Pelo menos Acho que assim Tá bom Recebemos uma oferta Pelo Bicevit Do Sevi Atlético E as negociações Com o Odegar Fracassaram A galera tá chato Só fracassa mano Bom eu vou reenviar Uma proposta aqui Pelo Halilovic Que é só o que eu posso fazer Né E vamos aqui No Bicevit Acho que Bicevat Eu vou Renegociar né Eu quero que eles Contratem por um ano Rapaziada E olha lá Conseguimos atualizações Com o Dele Da nossa base Então é isso rapaziada Já tô fechando aqui o acordo E vou emprestar O mano Dele Aí a gente recebe 600 mil E emprestou O moleque da base Olha só Conseguimos atualização Com o Pascual E recebemos oferta Por mais 3 caras Da base galera E o Olheiro Achou um jogador novo Aí pra gente Bom galera Aqui são os jogadores Que o Olheiro achou Velho Não gostei de nenhum É rapaziada Nenhum me agrada não Tem esse Esse cara aqui Até que seria bom Olha o América Mineiro Tá com um jogador bom hein Mas não me interessa Bom galera Eu vou mandar mais uma oferta Aqui pelo Karsdorp né Antes de encerrar o episódio E já que o Fosso Mensah Não tá dando certo Eu vou tentar então O Hendrix Acho que vai ser mais difícil ainda Mas vamos tentar né Olha só Vamos emprestar o Pascual Aqui por um ano Ao Pekzul Acho que é daqui da Holanda Mesmo até né Não sei Temos oferta pelo Johnson Aqui É eu só vou negociar Porque é o que eu falei né Rapaziada Por 6 meses Eu não vou emprestar Vamos ver Tem mais aqui Tem pelo Inan Também do Middlesbrough Da segunda divisão Na Inglaterra Se quiser É por um ano Se não Não vai contratar E por último Aqui o Português Vieirinha Vamos renegociar Aqui também E pedir um empréstimo De um ano Por ele Conseguimos atualizações Com o Bicevat As negociações com o Halilovic Fracassaram de novo E o Pascual saiu do clube Por empréstimo Vou emprestar aqui então Rapaziada Esse zagueiro 72 16 anos É da Sérvia Então vamos aceitar aqui A gente tem que pagar o salário Agora que eu fui perceber isso Mas pelo menos A gente recebe um troco aí Aqui no meu time O que aconteceu Ah tá É porque o Pascual Saiu por empréstimo De uma temporada Aqui em outros clubes A gente está negociando O Halilovic fracassou Vou tentar É rapaziada Eu vou Dependendo do valor Pode ser que eu pague Até a multa recisória Mas vamos tentar renegociar aqui Volte na enquete Sobre o TOT E uma coisa Que eu queria deixar claro Aqui rapaziada Deixa eu só ver Se dá pra me negociar Mais um jogador Não É Eu li os comentários De vocês pedindo Pra mim repatriar o Ibrahimovic Cara É impossível É algo que não vai acontecer É Eu acho que eu já até falei Disso no começo do episódio É porque eu estava lembrando aqui Não lembro Eu não sei se eu falei ou não Mas Ignorem se eu não falei É impossível trazer o Ibrahimovic Beleza Então é melhor trazer o TOT O que vocês acham Voltem na enquete Então é isso Vou ter que encerrar o episódio de hoje por aqui Porque A gente já avançou Muitos dias de negociação Eu vou simular esses jogos aqui E no próximo episódio E no próximo episódio Eu vejo se eu venho até aqui O dia 15 E a gente já pelo menos Contrato Eu quero contratar Então conto com vocês aí Rapaziada É Pro decorrer aqui da série E que seja feita a vontade de vocês Realismo Taco F O que vocês querem Comentem É isso Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no meu segundo canal Vou ficando por aqui Valeu Falou até a próxima E eu fui galera Tchau Tchau